Oi, gente! Tudo bem com vocês? Faz tempo que vocês não me veem por aqui, mas eu sempre volto, porque depois de tantos comentários aqui no YouTube ou lá no meu Instagram de pedidos pra eu voltar, eu não tenho como não voltar. Eu realmente tenho muito conhecimento pra compartilhar com vocês e eu realmente acho que eu posso ajudar algumas pessoas. Tá sendo difícil achar conteúdo sobre isso na internet hoje em dia, então vamos lá, tô aqui pra ajudar vocês, galera. E não esqueça de se inscrever aqui no canal se você é novo ou comece a me seguir lá no Insta, que eu tô começando a compartilhar muito conteúdo lá também. Mas já vamos direto pro conteúdo. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Julie. Eu morei nos Estados Unidos por seis anos e eu falo morei porque hoje em dia eu tô no Canadá. Eu sou enfermeira há três anos, eu me formei em 2020. É época do Covid, galera. Não foi fácil. Eu me formei lá nos Estados Unidos e antes disso, na verdade, durante a faculdade, eu trabalhei como CNA. Eu tô aqui no computador olhando meu roteirinho pra não esquecer nada pra vocês. Então, vamos lá. CNA. O que significa isso? Ou em inglês, já vamos também fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vamos aprendendo termos em inglês junto comigo, tá? CNA stands for... Ou CNA significa... Certified Nursing Assistant. Ou Certified Nursing Aid. São os assistentes da enfermagem, né, gente? E eu trabalhei em um Rehab and Nursing Center, que seria Rehabilitation, né? É uma área de reabilitação dentro do hospital. Na verdade, era do lado. Era um prédiozinho do lado do meu hospital, assim. E a gente cuidava de pessoas que precisavam de reabilitação por meses. Não tinha, por exemplo, ninguém pra cuidar em casa. Ou também tinham escada em casa. Ou era inverno no meio da neve. Ou também idosos que moravam lá quando a família não podia cuidar mais. Ou quando eles precisavam de muita intervenção médica. Ou outras necessidades que só o hospital tinha, como o lifts, que eu vou colocar algumas fotos aqui. O lugar que eu trabalhava, ele tinha mais ou menos 30 quartos. De dia, a gente tinha dois enfermeiros e cinco a seis assistentes. Pra 30 quartos. E de noite, a gente tinha um enfermeiro e três assistentes. As enfermeiras, elas poderiam ser RNs, Registered Nurses. Ou LPNs, Licensed Practical Nurses. Que, na verdade, era o que mais tinha LPNs. Porque elas custavam menos pro hospital, né? Então, vamos para os pacientes que a gente cuidava. Cuidávamos de muitos idosos. Era a maioria entre 70 e 100 anos. A gente, na verdade, teve muitos aniversários de 100 anos. Incrível. Pessoas com mais idade que quebravam quadril ou fêmur, por exemplo. Entre 60 e 70 anos. E pessoas com deficiência também. Alguns cadeirantes que precisavam de tratamentos extensivos, né? Complicados ou ferimentos, assim, bem fundos. Horários, então. Quais eram os turnos ou os shifts? Eles eram sempre de 12 horas pra todo mundo. Era das 5 e meia da manhã até as 5 da tarde. Esse era o day shift. E o night shift era das 5 da tarde até as 5 e meia da manhã. Eu trabalhava part-time, tempo parcial. Enquanto eu tava na faculdade, né? Então, eu trabalhava dois shifts na madrugada. Por que eu escolhi trabalhar de madrugada? Porque... mais dinheiro. E quem trabalha full-time, ou tempo integral, são três shifts de 12 horas, né? Dando um total de 36 horas semanais. Vamos para o salário. Éramos pagos a cada duas semanas. E em 2018 e 2020, em Michigan, quando eu trabalhei lá, as CNAs ganhavam em torno de mais ou menos 13 dólares por hora. Mais duas horas por hora. 13 dólares durante o dia e 15 dólares se fosse de madrugada por hora. E hoje em dia, em 2023, 2024, os salários estão realmente um pouquinho melhores. Estão entre 14 a 18 dólares por hora. Mais esse differential, que é o que eles chamam de madrugada, para quem trabalha de madrugada. E vamos falar de um dia a dia de uma CNA. Eu, por exemplo, trabalhava de madrugada. Então, eu tinha que começar a trabalhar às 5 da tarde. Eu chegava às 4h50, mais ou menos, só 10 minutinhos antes. Fazia o teste do Covid, né? Durante a pandemia, que era toda semana. Eu também fazia um formulário com perguntas sobre sintomas e temperatura antes de entrar, né? Por causa do Covid. Deixava as minhas coisas no armário, no locker, em inglês. Comidas na geladeira. Eu batia meio ponto, que se chama clock in. Eu já tinha um papel que as enfermeiras do dia faziam com as CNAs que iam trabalhar no próximo shift. Que elas já davam quais CNAs iam ser responsáveis por qual quarto. Eu pegava esse papelzinho e daí eu ia procurar a CNA que foi responsável por esses pacientes durante o dia. O hospital já dava um papel, um formulário que você pode usar. Vou colocar um exemplo aqui do lado. Que já tinha separado as colunas com o número do quarto, necessidades. Esse ANO, que é o Alert and Oriented. Que em inglês a gente, na faculdade, na enfermagem nos Estados Unidos a gente usa muito. Aí você coloca ANO times 4 ou ANO times 3 ou ANO times 2 ou ANO times 1. Que significa, o primeiro, quem eles são. Se eles sabem quem eles são, então eles ganham um ANO times 1. Se eles sabem a localização, tipo, ah, meu nome é Julie, eu sei que eu tô nesse hospital. Daí eles ganham ANO times 2. Vai adicionando, entendeu? Então são quem eles são, localização, tempo e evento. Se eles sabem o porquê que eles estão lá. Entendeu? Entenderam porquê que é muito bom saber isso? Porque pelo menos você sabe, nossa, eles não são, eles não sabem nem quem eles são, né? Por causa da demência, do Alzheimer's. Então, tipo, pelo menos eu já sei como começar a lidar com eles, sabe? Também, eles já tinham separadinho no papel se eles usavam qual lift que a gente tinha. Vários tipos diferentes, né? Pra tipos de peso. Quais as restrições alimentares que eles tinham. Por exemplo, a gente tem lá nos Estados Unidos muito thicken liquids. Que a gente coloca um pozinho dentro do líquido pra deixar o líquido mais grosso pra eles não aspirarem. Aspiration. Entre outros. Outros exemplos. À noite, né? Eu posso dizer pelo shift da noite, a gente colocava... Banho, na verdade, em alguns deles. É muito pouco, na verdade. Quem dava banho mesmo era o day shift. E a gente colocava eles pra dormir. Então, a gente fazia night time routine de cada um, né? Cada velhinho gostava... Idoso velhinho. Gostava de, tipo, ah, eu prefiro ir no banheiro, escovar o dente. Era gostoso porque a gente começava a conhecer eles e a gente sabia o que que... O que que eles queriam fazer, né? Os passinhos da noite deles. A gente, então, colocava pijaminha, colocava eles pra dormir. A gente também ajudava a enfermeira com sinais vitais. Vital signs. E a gente checava, trocava eles, né? A maioria usava fralda. A cada duas horas. A noite é bem mais fácil do que o dia, né, gente? De dia, eles têm três refeições. A maioria dos idosos lá tinham que ser alimentados na boca. Eles têm que lidar com familiares, com banho, com troca de roupa, com atividades durante o dia. Eles tinham muitos joguinhos pra fazer. O day shift é muito mais difícil, realmente. Então, vamos para o próximo tema. Próximo tópico, que é como virar CNA. O CNA, ele é um programa bem rápido, de algumas semanas até três meses. O meu, se eu não me engano, foi mais ou menos um mês. E pode custar em torno de 1.500 dólares o programa. Você pode fazer ele numa community college ou numa university. Eu recomendo sempre fazer numa community college. Procure a community college mais perto de você e veja se eles têm esse programa de CNA. Community college sempre vai ser mais barato, gente. E depois, no final, não importa se você fez numa universidade, se você fez numa community college. Porque o que importa é a sua licença. Depois que você faz esse programa, a faculdade envia seu certificado para o governo do estado. Por exemplo, o meu era o Lara, que é o Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs. A gente aqui já dá um breve aspas também, lembrando que todas essas licenças que você tira, elas são estaduais, né? Então, por exemplo, eu tinha minha licença em Michigan. Isso não quer dizer que eu posso trabalhar na Flórida ou na Califórnia. Mas você pode só transferir essa licença para outro estado, caso você venha se mudar. Você não precisa fazer tudo isso de novo, tá, galera? Fez a faculdade, a faculdade mandou seu certificado para o estado. E daí você pode fazer o State Test, que é o teste do estado, que é o exame do estado, né? Que são 60 perguntas, que é o Written Exam. E 5 habilidades, que é o Skills Test. Duas vão ser sempre a mesma, é um sorteio de outras três. Vou dar alguns exemplos dessas habilidades, desses Skill Checks. Você vai ter que, por exemplo, limpeza de mãos na frente de alguém, né? Para ver se você está fazendo limpeza de mão certinho. Você vai aprender tudo isso na faculdade, né? Tem o Indirect Care, que é fingir que você está cuidando de alguém. Fechar a cortina, tratar com dignidade, falar baixinho ou falar mais alto, caso eles não estejam ouvindo. Coisas bem basiquinhas, assim. Também outros exemplos é tirar sinais vitais, dar um banho completo. Tudo isso num manequim na frente de um professor, né? Que vai estar dando sua nota ali. E você vai poder começar a trabalhar assim que terminar o programa, antes de fazer esse exame mesmo. Você tem quatro meses para passar nessa prova e tirar a sua credencial, a sua licença oficial. Próximo tópico é sobre a licença em si. Eu falei um pouquinho já sobre ela. A licença tem que ser renovada a cada dois anos. E a taxa, a FII, vai variar de estado para estado. Eu já falei aqui com vocês, então, a tua licença vai ser para aquele estado específico, tá? Eu trabalhei com o CNE durante a faculdade de Registered Nurse, né? Eu fiz o Associate's Degree Nursing primeiro. Eu não me arrependo, assim. Não foi nem um pouquinho fácil, galera, fazer a faculdade de tempo integral. Mas trabalhar part-time de madrugada, né? Às vezes eu ia... Eu trabalhava de madrugada até as cinco e meia da manhã, às sete horas eu tinha aula. Então, não foi fácil, mas foi necessário para eu conseguir pagar a faculdade em si. Mas eu vou te dizer que a faculdade ficou muito mais fácil. Porque eu já estava trabalhando do lado de enfermeiras. Eu já sabia muitos dos termos que eles usavam. Muitas das doenças também. Depois eu subi de cargo naquele mesmo hospital. Quando eu entrei para trabalhar como CNE, eu já falei até na entrevista que eu estava fazendo faculdade de enfermagem. Então, eles já, tipo, me esperavam que eu já ia virar enfermeira depois. Eles já estavam segurando um lugarzinho ali para mim. Hoje em dia, eu sou uma enfermeira muito melhor por ter trabalhado como CNE. Eu posso ajudar meus co-workers, meus colegas de trabalho. E eu posso ser muito mais humilde com eles, né? Porque eu sei que o que eles estão passando é um trabalho muito difícil, sabe? Eu, como enfermeira, consigo ajudar muito mais eles, assim, sabe? Eu consigo ver a diferença entre uma enfermeira que não foi assistente antes. E a diferença entre a enfermeira que já foi assistente. Para fechar, é um grande lembrete para vocês. Vocês só podem fazer isso se vocês estiverem visto para estudar e depois visto para trabalhar, viu? Eu não quero ninguém fazer nada ilegal. A faculdade, ela vai pedir seus documentos. O Estado vai pedir seu documento para você fazer a sua licença depois. E o trabalho vai pedir todos os seus documentos, viu, galera? Então, é só com visto de trabalho, visto de estudante, green card ou cidadão que pode fazer tudo isso, tá? Mas tudo isso pode virar realidade, gente. Eu peço para vocês me seguirem lá no Instagram, porque eu estou falando muito sobre as oportunidades de enfermeiros no Brasil para ir para os Estados Unidos. Voltei agora de dia, sabe? Porque eu esqueci de falar uma coisa super importante. Eu estava gravando esse vídeo para vocês super cedo, hein, galera? Estava até escuro aqui. Eu vou lançar um e-book logo, logo. Então, fiquem de olho lá no meu Instagram sobre um guia completo sobre a enfermagem nos Estados Unidos, tá? É um guia com passo a passo. Não vai ser o primeiro e-book. É um outro e-book também sobre o bacharelado, bem mais focado no bacharelado e a enfermagem no Brasil, para transferir ele e validar ele para os Estados Unidos. Mas o primeiro vai ser um guia completo, tudo por capítulos para vocês sobre a enfermagem, tá? Então, fiquem de olho lá. E é isso, gente. Se eu esqueci de falar qualquer coisa, se você tiver qualquer outra pergunta, comenta aqui nos comentários que eu vou estar conversando com vocês. Vejo vocês também lá no Instagram, tá bom? Beijo, tchau.